Canal Chacra Justo, vamos lá para mais um vídeo aqui no nosso canal, sempre postando os vídeos aqui referente à natureza, sobre as plantas e também sobre os animais. E hoje mostrando aqui, para você acompanhar esse espécie de amendoim, olha só, amendoim plantado aí de forma orgânica. A gente sempre planta aquele próprio amendoim que compra no supermercado, você pode retirar algumas sementes e plantar, que vão germinar aí perfeitamente. Você rega aí todos os dias no finalzinho da tarde, pode utilizar o esterco natural de galinha ou também de vaca, e você vai ter uma produção bem bacana aí no seu quintal. Pessoal, teve a dúvida aí a respeito dos amendoins, me perguntaram qual que é a melhor época para fazer o plantio. Bom, a gente sempre faz o plantio aqui no início da primavera, é a melhor época aí para o amendoim se desenvolver mais rápido, germinar mais rápido, então plante sempre aí no início da primavera para você ter um resultado satisfatório aí na sua plantação. Lembrando aí que a planta pode demorar em torno de 90 a 130 dias para produzir, para você colher, porque depende muito aí da variedade que você vai estar plantando aí, a média em torno de 90 dias, tá certo? Mais um vídeo para você então no canal Chácara Justo. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber o aviso das notificações aí quando tiver vídeo novo. Compartilhe o vídeo também nas redes sociais. Um abraço e até o próximo, valeu! Um abraço e até o próximo, valeu!